Você sabe de onde eu venho, venho do Morro do Engenho, das selvas dos cartezais, na boa terra do fogo, da chocona onde um é pouco, dois é bom, três é de mar, venho das praias sedosas, das montanhas alveirosas, dos pampas, do serigal, das margens feitas, dos rios, dos verdes, mares, da brilha, da minha terra natal. Como as terras que eu percorro, não permita a Deus que eu morro, sem que volte para lá, sem que leve, por divisa, esse bem que simboliza a vitória que virá. Nossa vitória ao final, é a mira do meu fuzil, a som do meu canal, a água do meu cantil, As astas do meu ideal, a glória do meu Brasil, eu venho da minha terra, da casa branca da serra, e do lua do meu sertão. Venho da minha Maria, cujo nome principia, na palma da minha mão, braços mortos de poema, lábios de velho e acima, estendidos para mim. Ó minha terra querida, da Senhora Aparecida, e do Senhor do Bonfim, Como as terras que eu percorro, não permita a Deus que eu morro, sem que volte para lá, sem que leve, por divisa, esse bem que simboliza a vitória que virá. Nossa vitória ao final, é a mira do meu fuzil, a ação do meu canal, Água do meu cantil, as astas do meu ideal, a glória do meu Brasil, a glória do meu Brasil, meu Brasil.